Fala aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um ensaio com a Julia Que ela vai ser aqui a nossa modelo hoje, tá? Nós estamos aqui nesse lugar bem bonito E nós vamos fazer algumas fotos um pouco diferentes do que vocês costumam ver aqui Vocês só veem foto com luz, só veem foto com LED, né? E hoje a gente vai fazer uma foto, tudo bem, a gente vai utilizar alguns acessórios nesse ponto Mas a gente vai utilizar mais coisas coloridas hoje Por exemplo, a gente vai usar um pó colorido, vamos usar uma fumaça colorida E mostrar pra vocês como que é o nosso ensaio nessa questão Quando utilizamos pó colorido e fumaça colorida, tá? Então, bora lá! Bom pessoal, e pra gente fazer essas fotos, a gente vai usar o pó e a fumaça colorida da Pulper Brasil Ó, a massinha e o pó Aqui Tá? São as mesmas cores, mas vão ter mais cores na hora de a gente fazer as fotos Com o pó colorido, tá? E vocês vão ver aí como que funciona É um ensaio criativo Que às vezes você quer sair um pouquinho do padrão Quer fazer alguma coisa diferente Num ensaio feminino, num ensaio de 15 anos No chá revelação Você tem essas opções aí, tanto de pó colorido Quanto de fumaça colorida que você pode usar como criatividade nos seus ensaios Então, é isso que a gente vai mostrar pra vocês nesse vídeo Bom pessoal, e pra fazer esse ensaio Eu tô utilizando a Canon 6D Mark II, tá? E uma lente de 85mm Vou utilizar um AD600 com modificador aí de 90cm Pra gente fazer as fotos de hoje Tô usando também um rádio da Godox Pra controlar o AD600 Então, a gente vai utilizar em algumas ocasiões ali Porque tem parte com sombra, parte com sol Então, a gente vai usar mais o flash aí também Pra ajudar a gente Que vocês sabem muito bem que a gente gosta de usar flash nas nossas fotos E a gente vai utilizar ele ali pra fazer uma foto contra o sol Algumas fotos dramáticas pra ficar bem bacana Então, vamos lá Tchau! 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 Bom pessoal, agora que a gente já usou a sumaça A gente vai usar o pó E agora ela vai ficar toda suja Porque fazer foto com o pó tem que ser no final Porque a modelo vai sempre ficar suja Então a gente vai fazer agora a foto com o pó E eu vou mostrar pra vocês aí como é que a gente usa Quais cores que a gente usa E a sujeira e a lambança que a gente vai fazer agora Então vamos lá Tchau! Bom pessoal, olha o resultado Fim sai o final, né? As fotos sinais tem que ser com o pó Porque o início não dá, não tem como Mas é esse daí pessoal Nosso processo criativo com pó colorido A gente fez bastante foto diferente Fizemos bastante estilo diferente Não foi só aquele que ela fica deitada Também tem foto em pé Tem foto com flash, foto sem flash Então a gente conseguiu fazer todos os processos, né? Conseguimos mostrar pra vocês Que dá pra utilizar, sim, a criatividade Com pó colorido, com fumaça colorida Pra fazer fotos fora do padrão E é lógico, fotos que elas gostam de fazer, né? Ficam sujas, mas depois com o resultado Elas veem que fica muito bacana Todas elas gostam de fazer Insight de 15 anos, feminino, tá? Insight de gestante, não, né? Insight de casal Pode ser que sim, entendeu? Já vi fotos de casais também E pode ser até um tempo Pra gente trazer pros próximos vídeos Próximos vídeos, tá? Mas é isso aí É esse o processo que a gente utiliza Pra fazer Com ensaios femininos, 15 anos Que fica mais bacana, mais divertido Vamos trazer mais vídeos Com esses tópicos aqui pra vocês Falando um pouquinho de criatividade Saindo fora da caixa Tirando o padrão que vocês estão acostumados a ver, né? Só edição Só vídeo falando de luz Mas também Não é só isso que é fotografia A fotografia também é criatividade E tá aí, né? Usando um pouquinho de criatividade Com fumaça colorida Com pó colorido Ou seja, usando cores aí Pra fazer a criatividade funcionar Na hora do clique Agora Fiquem aí com algumas fotos Com alguns resultados Das fotos que nós fizemos aqui Desde o início do vídeo Até agora no final Tchauzinho I want to know If you want to take it slow Hop up on my jet And roll to Tokyo I want to know If you want to take it slow Hop up on my jet And roll to Tokyo I like Gucci bags When they build up with cash Call me honey Give me money And designer for the ass Da-da-da E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho